Mila? Oi, meu amor. Querida, querida, Mila. Senhora Lali. Mila! Senhora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Homer. A Mila não foi à escola hoje? Ela não quis ir. Ela ficou com seu selinho hoje. Todas as crianças hoje em dia têm celular. Elas ficam sabendo de tudo. Sabem, Homer, mas isso não é tão importante. Vai vazar rápido, eu vou falar com ela. Senhora Lali. Isso é devastador. Ver a Mila assim hoje de manhã, a senhora tem o meu respeito. Obrigado, Homer. Eu agradeço muito. Tenha um bom dia. Bom dia. Ainda tenho tempo, poder e coisas que posso fazer, diz o leão. Mesmo parecendo que está perdido, ele acredita que ainda pode vencer. Até aquele momento. Aquele momento em que o leão percebe que a guerra acabou e ele foi derrotado. Aquele momento em que o leão percebe que está perdido, ele foi derrotado. Tchau, tchau.